São 3, 5, 4, 28 A recarrega e ganha em Davi ficou ainda melhor Agora você pode usar 100% do seu bônus para falar com Vivo e fixo local E também DVD para qualquer Vivo do Brasil usando 15 Recarrega 18 reais e ganha na hora 350 em bônus E o melhor, assim você não gasta o saldo da recarga Usa primeiro seu bônus e com isso você fala muito mais Cadastre-se grátis no Asterisco 9003 É por isso que o chip da Vivo é o chip de todas as horas Consulte o regulamento Já tomou o seu cafezinho hoje? Eu tomei e vou tomar novamente Arrasou! Para quem não tomou, o café pingo de ouro é o melhor café Tem sabor e aroma inigualado Todos os dias a gente toma, por isso a gente recomenda Permente você também, café puro e saboroso tem que ser pingo de ouro Esse é o melhor Mãe, sinônimo de carinho Amor, dedicação A Uba Uba deseja a todas as mamães Um maravilhoso e feliz dia das mães E que o maior presente seja o realizado em seu sonho Uba Uba, a loja de preço único R$ 9,99 Vamos lá então com a nossa equipe de promoções Direto na Consular, Pedro Terra Alô Pedrão Alô, desejo um bom dia a você Como você falou, a nossa equipe de promoção está ao vivo aqui na loja 1 da Consular Na Presente de Vargas E olha, hoje é o último dia Você só tem hoje até as 4 da tarde, até as 16 horas Somente hoje é o fechamento de mês Consular Vejam só as ofertas